Música 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 Demorei? Eu já to quase terminando o trabalho sozinho Me perdoa? Não Por favor, me perdoa Deixa de ser besta Vai, entra logo Música Quer um suco? Tá cheito Aqui Pega Valeu Nada, só falta agora a conclusão praticamente Me perdoa Eu demorei porque eu tive uma reunião com a galera do Grêmio Estudante U Você gosta mesmo de se envolver com isso, né? Tinha que se concentrar aqui, no trabalho de química Só falta isso pra gente fechar tudo no azul Eu gosto Quem sabe um dia até eu não me dedico a carreira política Você tem cara mesmo, sabe? De político ladrão Você não pode, eu vou ler na parte de aprender a mentir pros outros também Você não me dá crédito mesmo, né? Tu gosta muito de mim, né? Eu só te observo Para de drama Isso não combina com você? Até porque o canceriano aqui é você, né? Dramático que só Bora focar no trabalho Anda, teme-me nesse suco Você tá sempre assim, né? Nervoso Tá sempre muito tenso Um dia ainda vou descobrir todos os teus segredos, Gustavo Para de bobeira Bom, então já que só falta a conclusão A gente joga tudo na IA e ela gera pra gente Fica tranquilo Mas isso não pode dar algum problema? E se alguém descobrir? Não, não, claro que não Bom, eu vou negar até o fim E outro, como é que eles vão provar? Mas fica tranquilo Se der algum B.O. eu falo que a culpa é toda minha E você não sabia de nada, tá? Eu te protejo, meu cristal frágil Tá bom, bora fazer assim então Pra gente terminar de uma vez Que que você tá fazendo? Tá calor aqui Um frio desse, você tira a blusa? Só pode ser doente mesmo Então vem cá que eu checo Me amarra nessas paradas de química Mas assim, de uma outra forma, né? Eu acho interessante estudar as coisas por um outro viés No seu caso, é com chat APT, né? Eu tô falando sério Ó, a atração física, por exemplo Dizem que só a química explica Parece que liberam um neurotransmissor Alguns hormônios pro cérebro E gera sensação de prazer Isso explica muita coisa Muita coisa? Tipo como? Ah, tipo... Agora Eu tô aqui, relaxado Feliz Eu acho que você tá misturando a matéria do trabalho Com a atração física Que é essa coisa que as pessoas sentem umas pelas outras Mas... Eu acho que você tá vendo legal, cara Sério mesmo Mas que bom que você tá se sentindo bem E relaxado aqui comigo É... É legal saber isso Eu já volto Amanda? Amanda, atende, sou cretina Vai, atende, por favor Eu tô nervoso, eu não sei mais o que fazer aqui Eu não sei nem mais o que tá acontecendo Amanda Amanda Tá tudo bem por aqui? Tá? Já vi que você saiu um pouco tenso Eu ia pedir uma pizza É, cara Eu tava ligando pra uma pizzaria Mas... A ligação não completou, acredita? Uma pena Uma pena mesmo Entendi Uma pena mesmo Ia cair bem a pizza Agora... Eu não entendi A Amanda tá entregando pizza também? Eu escutei você falar o nome dela Não precisamente pra mim Tá bom Você me pegou Olha... Eu fiquei... Eu fiquei nervoso mesmo Porque... 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 Você tá gostando de mim, Gustavo? Porque se for, pode falar Eu também tô interessado em você Eu olhei pra você diferente Desde a primeira vez Que a gente se conheceu Mas isso é a loucura da minha cabeça Claro que não é Olha só Eu acho melhor a gente parar com esse assunto por aqui Você namora Com a Lívia Qualquer assunto entre nós dois Que atrapasse o limite da amizade É completamente... Errado Agora se você me dê licença É melhor a gente terminar esses trabalhos Se não... Se não... Se não prefiro que você vá embora AIs Aham... Se não é maldade, não é? Aqui... Olha lá Tu pode ouvir pra lá, né? Pra cá, né? Aham... Mas pra lá... Pra cá... Isso. Tá. Pronto. Conclusão feita. Ó, antes que você reclame de mim, tá? Eu quero te dizer que eu mudei algumas frases, mudei alguns trechos. Vai ficar bem diferente, vai ficar tranquilo. Tá bom. Agora a gente já pode exportar esse PDF. Dá pra colocar todos aqueles tópicos aqui anexados no e-mail. E acho que já tá pronto pra ser enviado. Tá, deixa que eu anexo isso aqui, então. Como é que... Pronto. Agora foi enviado. Então é isso, né? Eu vou nessa. Mas já vai, assim? Tá. Tá bom. Você é uma figura mesmo, né, Gustavo? Não sabe se me quer perto, se me quer longe. Você não sabe o que quer. Tá bom? Parei, parei. Vou nessa mesmo. Você abre pra mim? Quero dizer a porta. Sim. Oi, meu lindo. Onde você tá? Tô aqui na casa do Gustavo. Ué, mas... Eu vi pelo aplicativo de localização que você tá na rua. É, eu tô perto, mas eu já saí, entendeu? É a moda de dizer... Ô, Olívio, olha só. Você não quer botar um segurança atrás de mim, não? Um detetive também? Porque tá difícil, né? Muito chata, cara. Calma, calma. Calma, calma, já vai. Bracis. Bracis. Por que foi que você foi fazer isso? Desculpa. Foi um impulso. Eu acho que eu não tô me aguentando mais. Como assim? Não, o que você sente por mim não é novidade. Já falou mil vezes hoje. Eu quero dizer, por que você ainda não terminou esse relacionamento com a Lívia? Porque eu sou um covarde. Eu não ia saber lidar com essa maluca. Ela colou em mim e não desgruda mais. Tá difícil. Você tem que ser firme. Dá um fim nisso e acabou. Tem o lance do meu pai também. Ele vive me enchendo o saco com essa história dizendo que eu sou... Eu sou... E você não é? Eu não sei. Eu gosto das duas coisas. Eu acho tudo um pouco difícil, sabe? Me abraço. Me abraço. Me abraço. Me abraço. Me abraço. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Cláudia, eu queria te pedir uma coisa. Você não precisa me avisar de todos os passos que meu filho dá, não, ok? E daí, o que isso tem a ver? Eles só são amigos. Como assim ele vai ser desconvidado do grupo de oração? Você quer saber? Se vocês continuarem fiscalizando a nossa vida, nós mesmos vamos desistir. Ah, passa bem. Obrigado por ter vindo comigo. Não precisa me agradecer. Você precisava sair e respirar um pouco. Esse bando de pensamento junto, acumulado, isso não faz bem, cara. Por isso que é bom tomar um pouco de ar fresco. Você me acha um covarde? Digo, por não encarar assim as minhas vontades, por não mostrar quem realmente eu sou. Levando em consideração que você ainda está tentando descobrir muita coisa, não se cobra tanto, não. Pensa primeiro em você. Depois você pensa nas outras pessoas. Eu digo isso porque eu sei que tem a sua família, o julgamento deles, que é uma questão. Às vezes eu acho que você é a única pessoa que me entende, sabia? Bom, pelo menos hoje, depois de muito tempo tentando, eu consegui um beijo seu. Conseguiu, mas não devia. Isso não é certo, B. Tem a alívia, tem os seus sentimentos. E tem eu. Ô, ô, ô. Tem os meus sentimentos também, cara. Tem razão. A gente falou tanto de mim, a gente acabou esquecendo de falar do seu coração. Mas olha, eu estou aqui, tá? Eu posso não ser perfeito, mas eu quero muito dar certo com você. Eu prefiro não me abrir agora. Mas eu vou te falar isso. Eu gosto muito de você. Muito mais do que só um colega da faculdade. O lance é que eu entendo o meu lugar. Eu, eu não seria a pessoa que você apresentaria para a sua família. Só não queria viver escondido o tempo todo. Já basta esse tempo todo que a gente tem que lidar com a covardia das pessoas. Julgando, falando, atacando. Mas olha, eu te entendo, mas... Eu te peço um pouco de paciência, tá? Não sei, talvez eu consiga contornar tudo isso. Eu não estou te cobrando nada. Estou falando de verdade, sério. Fica tranquilo. Eu só não vou conseguir fingir que eu não gostei do seu beijo. Porque aí eu estaria mentindo mesmo. Ah, o problema é que agora eu vou ficar pensando que eu queria mais e mais e mais. Mas a gente pode. Escondido da sua família, até vai. O lance é que você namora. Se a Lívia descobrir isso, ela vai fazer um escândalo. Não, a gente precisa fazer as coisas do jeito certo. Escondido, a gente já passa a maior parte da vida mesmo. Vai para casa, relaxa e descansa. Amanhã é outro dia. Mas amanhã eu queria passar com você também. Cara, amanhã você vai acordar, fazer aquele teatro todo com a Lívia, como se estivesse tudo bem. E eu, ah, eu aqui, vou ficar para esse canteio de novo. Não, ó. Eu já falei. A gente até pode ficar escondido. Mas você tem que respeitar a Lívia, cara. Por mais chata e insuportável que ela seja. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal